Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre assentamento de cerâmica em parede que foi revestida com gesso e em parede que foi revestida com o reboco tradicional aí feito de areia e cimento. Primeiro eu vou falar para você aqui da parede que foi rebocada com gesso. Muita gente fala que não tem como fazer assentamento de cerâmica em parede que foi rebocada com gesso e eu digo para você, tem como você fazer esse assentamento de cerâmica em parede com gesso. Só que você tem que ter alguns cuidados. Normalmente a gente faz assentamento de cerâmica em parede, que é o revestimento aí nas paredes, na cozinha, área de serviço, banheiro e varandas. Então nessas áreas aí, normalmente quem faz o reboco de gesso na casa, não faz nessas áreas. Porque essas áreas sempre vai ter uma possibilidade maior de bater água. Então prevenindo isso, o pessoal nessas áreas usa o reboco convencional. Daqui a pouco eu falo para vocês nessa parte aqui. E por que algumas pessoas falam que não bota gesso? Justamente com medo de umidades. Daí eu já quero dizer para você que você consegue deixar o gesso impermeável usando hidrofugante. Inclusive tem um dos hidrofugantes que eu uso aqui na obra, eu uso nas nossas obras também, que é o SOS Gesso. Esse aqui é o hidrofugante para gesso. Ou seja, se você usa o SOS Gesso na sua obra, você vai deixar o seu gesso impermeável. E para a questão de a cerâmica grudar na parede? Será que com o tempo essa cerâmica não vai cair? Aí é onde você vai usar o UltraGrip, que é um promotor de aderência. Aqui pode ser usado em muita parte da obra, inclusive aqui em gesso e gesso acartonado. Ou seja, você pode aplicar sobre blocos, gesso, madeira, metais, cerâmica e muito mais. Fazendo a aplicação do UltraGrip aí na sua obra, você vai estar deixando aí um ponto de ancoragem perfeito para qualquer outro material que você vai usar aí na obra. Então, se vai colocar cerâmica sobre a parede que foi revocada com gesso, você tem que ter aqui um promotor de aderência para poder a argamassa grudar 100% aí na parede. E como é que é feito esse assentamento? Você, após aplicar o promotor de aderência, você tem que também colocar a argamassa na parede e na peça. Fazendo isso, você vai ter uma garantia que sua obra mais para frente não vai ter problema. Tá? E nessa parte aqui? Aqui a gente já sabe que é bem mais fácil, mas para chegar a esse ponto aqui é mais complicado do que a gente tem um gasto maior. Então, se for ver aqui agilidade de trabalho e economia, fazer com gesso sai mais em conta. Igual eu mostrei no vídeo anterior. Se você quiser, você pode dar uma olhada aí no histórico de vídeo do canal que você vai ver o vídeo que eu falo sobre vantagens e desvantagens de você fazer uma casa com gesso. Beleza? Então, para fazer o assentamento aqui é bem mais simples, é bem mais fácil, mas não quer dizer que você não precise fazer aqui também uma impermeabilização, porque da forma que a parede de gesso pega umidade, a parede de reboco convencional também pega umidade. Beleza? O que eu falei sobre a área molhada, se você quiser fazer com gesso, você vai ter que usar o hidrofugante para deixar o seu gesso impermeável e também fazer o uso do promotor de aderência, que é para quando você botar a cerâmica, ela não cair. No caso daqui, também você vai ter que fazer o assentamento da cerâmica usando o mesmo procedimento. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Ficou dúvida? Pergunta aí embaixo. Nos primeiros comentários eu vou estar respondendo aí vocês. E também nos siga nas outras redes sociais. Lá você vai encontrar vários conteúdos nossos. Basta procurar aí na sua rede social preferida, Macetes da Construção, e você vai encontrar o conteúdo nosso por lá também. Quando eu for fazer assentamento de cerâmica, aqui eu vou mostrar o passo a passo de tudo para vocês. Quando a gente for fazer a pintura do gesso, eu vou mostrar também no passo a passo. A gente vai fazer cimento queimado, a gente também vai mostrar o passo a passo para vocês fazerem. Então, você que chegou nesse canal, com certeza tem muita coisa para a gente aprender junto. Valeu? Então, espero que você no próximo vídeo. Forte abraço. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri